Olha isso, 2.000 de dano já praticamente. Não, mas é que o Baron também foi buffado nesse patch, lembra que falaram que ia deixar o Baron mais difícil? É, e tá mais difícil. E nós fez rápido, né? É, então. Pera aí, certeza que o Baron já tá buffado, mano? É, falaram que nesse patch ia ficar um Baron de fissão. Que o Baron tava desafiando tanto o rolê. Ó, vou começar a estacar Minion no top com o Baron, mano. Vocês vão dizer que ridículo o tamanho do exército que eu vou matar, ó, galera. Isso aqui é tudo do campeão também, ó, mano. É da passiva do ult, tá ligado? Ah, o cara foi o bot. Esse cara aí tá tirando, mano. Agora só repara um detalhe, galera. Olha o meu ataque speed. Só olha o meu ataque speed, véi. Como você invoca esses Minions, é quando eu pego a ult, que é tipo transformar no Viego lá e matar Minion, é só isso. Olha o que tá fazendo, mano. Você falou o que tá fazendo. Um top, um top. Mano, isso aqui tá ridículo, véi. Esse bagulho de Minion, mano. Olha o total de Minion. Zezé Hot, literalmente, galera.